Olá pessoal, já estou de volta aqui no canal. Sejam bem-vindos ao canal Simone Braga. Gente, vamos fazer mais uma arte reutilizando tábuas. São aquelas tábuas de pinos que se usam em obra. Tem vários tamanhos aqui, sabe? Então, eu tenho umas que estão com rachados, que nem essa aqui. Mas, mesmo estando assim, dá para reutilizar. Então, vamos fazer mais pinturas? Isso aqui é para dar dicas aí para vocês. Ah, vou mostrar para vocês como que eu faço a pintura de um passarinho. Bem simples. Aqui eu estou fazendo preenchimento na cor escura. Estou utilizando a cor sépia. Lembrando que eu utilizo para pintura aqui na tábua, tinta PVA. Mas, pode utilizar qualquer tinta, porque na madeira é muito fácil para pegar tinta, tá bom? Então, eu só estou fazendo o preenchimento, né, com essa cor aqui na parte de cima. E também vou fazer a asa aqui nessa cor. Gente, é muito legal quando você for fazer uma pintura tipo passarinho, que nem eu estou fazendo aqui. Busca na internet uma imagem de passarinho, conforme a cor que você quer fazer. Então, você usa sempre de referência para você ir fazendo a pintura, que dá super certo. Já preenchi a parte de cima, a cauda e mais as asas. Aí, eu vou deixar aqui de lado e vou pegar a tinta amarelo canário e vou fazer a pintura aqui no peito do passarinho. Percebam que eu não estou alisando o pincel, eu estou dando batidinhas. E outra coisa, é interessante na hora da pintura escolher sempre cores que se contrastam, sabe? Porque para passarinho eu acho que fica bem bonito. Tipo aqui, tá vendo? Olha, tem o sépia e tem o amarelo que está no peito. Então, está sempre contrastando, né, as cores. Eu acho que isso fica bem legal. Mas é lógico que você vai utilizar aí uma imagem aí na internet, você vai ver um passarinho aí que está na natureza, né? E você escolha aí as cores conforme o passarinho. Mas eu acho bem legal essa dica de você sempre fazer cores contrastantes, que fica bem legal. Fica muito mais bonito, mais apresentável numa pintura. Agora eu vou deixar de lado aqui um pouco, gente. Lembrando que eu não estou terminando a pintura, tá? Daqui a pouco eu volto nas pinturas que eu já fiz. Aí eu vou fazer aqui uma graça aqui na cabeça desse passarinho. Eu vou fazer em duas cores. Aqui eu estou utilizando preto, vou fazer essa lista aqui em torno dos olhos no preto. Olha aqui, tá parecendo que está de máscara, né? É um passarinho zorro. Aí eu deixo aqui a parte do olho, né, sem passar a tinta para eu pintar depois. Agora com a tinta branca, eu vou pintar a parte de cima aqui da cabeça do passarinho. E também vou pintar a parte de baixo. Como eu sempre deixo várias dicas nos meus trabalhos, nos meus passo a passo aqui do canal. Uma dica que eu deixo aqui para vocês nessa pintura do passarinho é sempre matizar as cores, tá? Tipo aqui, olha, que é entre o branco e o preto. Eu preciso matizar, não pode deixar marcado, tá? Então, para isso eu vou dando batidinhas, juntando as cores. Aí aqui na parte de baixo eu vou pintar de branco também, como eu falei. E vou fazer a mesma coisa, tá? Eu preciso matizar as cores aqui. O branco com o amarelo, tá? Preciso matizar, preciso deixar bem suave as cores aqui para não ficar marcado. E vou fazer a mesma coisa na hora que eu puxar a tinta para a parte ali da asa também, né? Que está no sépia, eu preciso matizar também para ficar bem suave a mudança de cores. Agora eu vou pintar os olhos. Aí eu mudei aqui de pincel, é lógico. Peguei um pincel menorzinho que caiba aqui, né? Então, conforme o seu desenho que você for fazendo aí, você vai mudando, né? O tamanho do pincel. Aí eu vou pintar de preto aqui dentro. E com uma pontinha de branco, eu vou fazer o brilho aqui dos olhos. Mas é bem pequenininho aqui, tá? Sem cobrir a parte toda dos olhos, a parte preta. Então, recapitulando aqui a pintura dos olhos, nesse caso desse passarinho. Pintei de preto. Aí depois eu peguei uma pontinha do branco e fiz um pedacinho aqui do olho. Então, ficou cinza. Aí agora sim eu venho com uma pontinha do branco para dar o brilho dos olhos necessários. São esses detalhes, gente, pequenos que fazem uma diferença na pintura. Vou pintar o bico do passarinho. Vou colocar duas cores aqui. Na parte de baixo, eu vou pintar de preto. E na parte de cima, eu vou fazer uma mistura de preto e branco para dar um cinza. Vou voltar para a pintura da cauda e das asas. Eu vou utilizar a cor ocre para poder fazer os detalhes aqui da pintura, da asa. Eu vou fazendo a pintura aqui do contorno da asa, sempre de fora para dentro, tá? Que é para deixar as pontas da asa, sabe? As penas arredondadas. Então, eu vou fazendo algumas marcações aqui desse jeito, vou clareando e não tampo tudo, tá, gente? Porque é necessário deixar essa parte escura para poder formar o fundo, né? A sombra da pintura e essa cor clara que no caso eu estou usando ocre para fazer a luminosidade aqui da pintura. Agora, eu vou dar o brilho aqui no peito do passarinho, utilizando um amarelo bem clarinho, tipo um amarelo bebê. Aí, lembrando que sempre a cor escura de fundo e a cor clara, né, fica em cima, para dar luminosidade. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, utilizando esse amarelo bem clarinho. Aí, eu vou dando batidinhas, sempre batidinhas, olha só como que eu vou fazendo. E vou fazer sempre no meio aqui do peito do passarinho, porque isso vai dar volume na pintura. Também vou fazer um sombreado aqui entre a asa e o peito e a barriga do passarinho, tá? E para isso, eu vou utilizar a cor cerâmica e vou fazer aqui, gente, com um pincel bem fininho. Faço um risco e vou matizar para deixar bem suave esse sombreado. Os pés do passarinho eu vou pintar na cor cinza, vou fazer a sombra com o preto e vou dar a luz com o branco. É uma pintura bem simples de se fazer. Olha só como que ficou a pintura do passarinho, é simples, né, gente, de fazer e fica bem bonito. Então, para o próximo vídeo, eu vou dar continuidade aqui nessa pintura aqui dessa tábua, né, porque eu vou fazer o restante da pintura e quero mostrar para vocês. Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!